Bom galera, antes de começar esse podcast, gostaria de falar de uma notícia que eu acabei de ler aqui, sensacional, que com certeza, se ela for mesmo ocorrer, que na verdade já é confirmada, né, pelo próprio site da WWE, e a página da WWE Brasil, pra quem não curtiu essa página, você provavelmente mora dentro de uma caverna, mas ainda dá tempo, vai lá, procura a WWE Brasil e curta essa página, que ela acaba de noticiar ali, e traduzido a notícia do site da WWE, que a partir de julho, a gente terá o SmackDown sendo transmitido ao vivo, e com sua própria divisão, ou seja, antigamente, igual antigamente já foi assim, tinha o grupo do SmackDown, o grupo do Raw, tinha o título secundário do SmackDown, o título secundário do Raw, os dois, na verdade os dois não eram transmitidos ao vivo, era só o Raw que começou a ser transmitido ao vivo depois, mas agora os dois vão ser transmitidos ao vivo, não se sabe ainda se vai ter a volta do título mundial do SmackDown, espero que tenha, sinceramente, espero que tenha, só falta isso pra falar a verdade, porque já vão separar os grupos, já vai ser transmitido ao vivo, igual eu sempre falei, se vai ter divisão de Brands ou Brands, como você queira falar, tem que ter ao vivo, e vai ao que acontecer isso, velho, então eu tô muito feliz, realmente, parece que vai ser na terça-feira que vão transmitir, e com isso muda algumas coisas, né, começam a surgir teorias de quem que vai ser os campeões de cada divisão, eu aposto que vai ser, um vai ser o Seth Rollins, o outro vai ser o Roman Reigns, eu acho que vai ficar meio que em torno disso daí, mas se não for, eu acho que pelo menos um dos títulos mundiais o Seth Rollins fica, isso é uma aposta minha, se for ter mesmo dois títulos mundiais, né, espero que tenha, e em questão ao canal, gostaria de dizer que se for ter mesmo, aliás, vai ter, né, mas em julho, a gente provavelmente vai ter que mudar os podcasts, né, ou a gente coloca um podcast só na quarta-feira falando do Roy e do SmackDown juntos, mas aí ficaria bem grande, ou a gente faz um podcast do Roy na terça e um podcast do SmackDown na quarta-feira, né, mas isso aí dá tempo ainda de gente ir planejando, vocês já coloquem qual vocês vão preferir, qual das suas maneiras, se vocês tiverem uma ideia melhor aí também pode falar, bom galera, então vamos pro podcast, pra quem não sabe como é o podcast, ele é uma narração, é uma narração não, é uma crítica do Roy, uma crítica construtiva, destrutiva, falando das invalidades, das promos que tivemos, que foram muito boas, quero comentar muito sobre elas, dos combates, das invalidades, do que vem pra ir, minhas análises, e bom, é tipo uma rádio, você não vai ver as vídeos do Roy, dos combates, você vai ver imagens do Roy, ou seja, o que importa é você me ouvir, então você pode soltar o vídeo, você pode fazer na sua tarefa, mexendo no site, fazendo sei lá, jogando seu videogame, ou sair lá, saindo pra caminhar, e você tá ouvindo aí, se você tiver uma internet boa aí, bom, você decide, mas o importante é você ouvir mesmo, então, deixa rolar, solta a vinheta, e vamos pras análises. Fala galera do canal, WWI em geral, aqui é o Zéus, trazendo pra vocês mais um vídeo, galera, ontem o Raw foi demais, ontem o Raw foi incrível, né, a gente começa o Monday Night Raw, com a chegada dele, o retorno dele, Seth Rollins, ovacionado na entrada, e olha que o cara tá como o Rio, foi ovacionado, a torcida gritando pra caramba, aí ele entra no ringue, toda hora que a gente vinha falar, a torcida não deixava, porque começava a dizer, bem-vindo de volta, obrigado, e etc, e aí ele começa a ironizar, né, ele diz umas coisas muito, mas muito legais, que eu curti pra caramba, que foi tipo, bom, e isso é meio estranho, né, porque antigamente, quando eu carregava essa empresa nas costas, vocês me vaiavam, e aí depois que vocês me perderam e viram o que vocês tinham perdido, aí vocês começaram a dar valor, aí vocês me mandaram cartas e tal, aí ele falou assim, mas eu nunca precisei de vocês antes, eu não vou precisar agora, quem mandou a carta se ferrou, porque eu joguei tudo fora, né, eu não tô nem aí pra vocês, eu não preciso de vocês, no meu time jogo só eu, basicamente ele disse umas coisas assim, claro que com mais ênfase, com mais palavras, com mais complementos ali, foi sensacional a promo dele, incrível mesmo, uma das melhores que ele teve, não chegou a ser melhor pra mim, que ele já fez, eu acho que ele já fez uma melhor no ano passado, contra o Ambrose também, nessa mesma época, inclusive, do Morning The Bank e tal, achei bem interessante também, mas enfim, o fato é que a torcida gostou bastante, mesmo quando ele tava fazendo atitude de Rio, pra poder voltar a ser odiado, a torcida tava curtindo, porque ela meio que se tocou, ah, é o papel dele, né, não vão vaiar o cara também, né, só que tem que se vaiar, a verdade é que o correto mesmo, o cara fazer isso pra ser vaiado, se ele não for vaiado, aí é complicado, aí é complicado entender as pessoas, né, se você faz maldade, as pessoas gostam, é meio estranho isso, até porque depois chega o Roman Reigns, que é o Top Guy, que é o Face, que foi atacado, que o pessoal deveria estar com dó, mas não, o pessoal vai, ô ele pra caramba, o pessoal não quer cara bonzinho, mas nem a pau, e a WWE sabe disso, né, a WWE sabe disso, e o Roman Reigns não abriu a boca nem um pouquinho, né, nem falou nada no microfone, ainda bem, ou seja, tivemos um Ross sem promos do Reigns, isso já é um avanço total, e, bom, aí depois o 7 Prozzi fica chamando ele pro ringue, fica chamando ele pro ringue, e o que ele faz quando o Roman Reigns entra? Ele corre, exatamente, já voltou sendo o 7 Prozzi de antes, ou seja, se você achava que o 7 Prozzi ia voltar a um Monster Hill, que ia chegar batendo em todo mundo e tal, não, 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 provavelmente ele já tava com um plano na cabeça, já, de ter ajuda da autoridade, né, por quê? Porque aí o Shane vem, aparece, diz absurdamente que esse combate é pro evento principal do WrestleMania, Shane, por favor, silêncio, Shane, isso, semei-evento de WrestleMania, também não vamos exagerar, né, o Roman Reigns não tá nesse nível, se a Cross pode semei-evento de WrestleMania, mas não contra o Reigns, tem que ter mais alguém aí envolvido e tal, enfim, ele aparece, diz que terão, então, uma luta no Money in the Bank, ele não anunciou que tipo de estipulação, eu gostaria que fosse Ladermatch, né, Ladermatch é de escada, o Seth Rollins é bom nesse tipo de combate, né, ele já ganhou nas últimas duas edições do Money in the Bank, combate assim, vamos ver, vamos ver, e ele se dá bem nesse tipo de combate, se bem que Ladermatch não dá pra você fazer aquela apresentação em ringue extrema, da hora, pra caramba, assim, se for Ladermatch, é mais um negócio de sobe ali, aí derruba, aí sobe ali, aí derruba e etc. Eu sei que nisso, o Seth Rollins comemorou pra caramba, ah, você vai ver, você vai ver e tal, eu vou acabar com você, tá, eu já vou falar o que aconteceu depois, lá na frente, né, porque depois não vai ter mais nada pra falar disso, ele foi falar com a Steffrey, lá no vestiário, né, ele viu com a Steffrey, foi pra abraçar ela, oh, 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 não, 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 sem abracinho, só um cumprimento de mão mesmo, as coisas mudaram por aqui, eu não vou poder te ajudar, você não vai poder ter um plano B. Ele fez uma cara assim, ué, tá bom, né, ué, não sei o que eu fiz, mas beleza, não vai querer me ajudar mais, mudou as coisas, que estranho e tal. Fez uma cara de, ué, o que aconteceu, por quê, como assim? O fato é que eu acho que, é, realmente a Steffrey não tava enganando, a Steffrey não tava brincando, ela deve ter outro plano, eu não acho que ela deve ser a santinha ali da história, eu acho que o Triple Age tá fora, é muito estranho isso, né, o Triple Age não tem que ter uma revanche pelo título mundial, e se o Seth Rollins for o campeão quando ele voltar, o que que vai acontecer? Ele vai deixar o Seth Rollins como campeão, ele vai lutar contra o Rollins, a Steffrey, com certeza, se tiver que escolher entre o Seth Rollins e o Triple Age, provavelmente ela escolhe o Triple Age, talvez seja até isso um dos motivos, né, não seja nem se o Shane, mas seja o Triple Age ser ex-campeão, ela não vai apoiar o Rollins, porque depois ela vai declarar, o Rollins, o Triple Age voltou, eu não vou poder mais te ajudar, eu vou ter que ajudar ele, né, ter que ajudar meu marido. Pode ser isso também, são várias teorias que se criam aí. Pra mim, eu acho que na verdade, isso aí vai acabar virando no Shane se aliando ao Seth Rollins e turnando o Hill, porque o Shane tá sendo ovacionado, o Shane face e tal, malandrinho, todo mundo gosta, só que quem conhece o Shane sabe que o cara é traíra pra caramba, e eu não duvido nada chegar um momento em que, sei lá, não sei por que motivo, mas que ele se reúna o Seth Rollins como o Hill e traia todo mundo aí, e aí acaba que a Stephanie tem que virar fez, seria um pouco estranho, seria uma mudança assim, bem radical, né, não seria um negócio que, só que sairia do óbvio, né, porque é muito óbvio que a Stephanie depois lá na frente vai brigar com ele, vai ser Hill e tal, vamos sair um pouco do óbvio, vamos tentar surpreender as pessoas e vamos pegar o Shane como o Hill, seria interessante na minha visão. Quanto ao combate do Roma e do Seth Rollins, eu acho que ainda tô muito indeciso em quem possa vencer, eu tô muito ainda naquela de que vai ter cashinho do Embrose e acabar tendo um combate aí, ou pode ser que o Seth Rollins vença, vá dar revanche pro Roma e do Bratograuge, lá sim acontece o cashinho, e aí lá depois, pô, sofreu o cashinho do Seth Rollins, ele tem que dar revanche pro Embrose, aliás, o Embrose tem que dar revanche pra ele, o Roma também tem que receber ali mais uma luta, porque se o cashinho for no meio da luta, né, porque ele ainda não teve a revanche certa, e tipo, seria isso, né, seria uma triple-tree no Summer Slam, aí cada vez mais minha teoria vai ficando maior de ter esse combate triplo, espero que aconteça, mesmo eu não gostando desse combate, eu espero que aconteça já agora, acontece no Summer Slam, pronto, não fica aquele risco de acontecer no evento principal da Vice-Homera, porque por favor, né, esse combate no evento principal da Vice-Homera não é nível pra isso, e pronto, se livra logo desse combate, dessa dream match, entre aspas, né, dream match criada pelo público da internet, né, porque sinceramente tá longe de ser uma dream match isso, mas, né, vamos ver, vamos ver, eu acho que o combate pode ser uma boa, bom, vamos esperar as próximas semanas pra falar sobre isso, né, enfim, em seguida nós tivemos um combate de Shemus vs Samizem, o primeiro combate que valia a qualificação pra Money in the Bank Later Match, pra disputar o contrato do Money in the Bank com esse contrato, pra quem não sabe, você pode ter uma disputa pelo título mundial a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer lugar que você quiser, e que o campeão mundial estiver lá, claro, e bom, começou o combate, que tal, o combate da IK, equilibrado, mas o Samizem conseguiu vencer o Shemus limpo, de boa, comemorou, o Shemus ficou irritado pra caramba nesse fim do combate, tão irritado que depois nos vestiários ele ataca o Apollo Crews, que tava tendo uma promo lá, que enfrentar o Cruz Jericho, e ele vai e ataca feio o Apollo Crews, né, é, eu acho que vai começar essa rivalidade aí do Shemus do Apollo Crews, porque o Apollo Crews até agora tava só brincando dentro do roster, não tinha fazendo costa em ninguém, só batendo em Jobber, e o Shemus também tá paradão, não tá disputando o título, não tá disputando nada, então, quem que vai, o Shemus vai enfrentar, pra falar a verdade, tem bastante cara que vai ficar estacionado depois do Money in the Bank, eu quero saber o que que vão fazer com eles, o Shemus a gente já viu que vai ter alguma coisa aí com o Apollo Crews, mas eu quero saber dos outros, o Del Rio, o Cesaro, se não ganhar o Money in the Bank, o Ziegler, o Baron Corbin, aí é que tá, né, bom, depois tivemos o New Day fazendo uma promo, com um bolo, né, enquanto o Big E, na verdade o Big E ia jogar o bolo meio que na cara, né, dos comentaristas lá, o Michael Cole, o JBL, o... esqueci o nome lá do Moreno lá que tá comentando agora, mas enfim, nisso ele se distraiu, veio os desprezados e atacaram feio os membros do New Day, o Big E foi lá ajudar a planilha também, e rolou o combate triplo, né, rolou o combate triplo, combate rápido, vitória do New Day fácil, né, inclusive o Xavier Woods tá conseguindo fazer uma boa ring skill, tá conseguindo desempenhar um bom papel nos combates que não era visto antes, mas que a gente, pelo menos quem conhece ele das lindas sabe que dos três dizem que ele é o melhor, é exatamente, ele só tinha um papel mais frágil do grupo, mas ele é muito bom, e realmente a gente tá conseguindo ver isso ultimamente, claro, não com tanta ênfase, mas, vamos ver, vamos ver, e nisso o New Day venceu e depois jogou o bolo na cara do Heath Slater, aí fica a questão, quem que vai enfrentar ele pelo ciclo das técnicas, será os desprezados de novo, será que os Vander Villains vão aparecer aí e enfrentar eles, porque lá foi meio que roubado, fica essa expectativa, eu sei que também tivemos, aliás, vamos primeiro falar da luta do Chris Jericho, do Apolo Cruz, o Apolo Cruz, né, que enfrentou o Chris Jericho, também uma luta por qualificação no Money in the Bank, eu achei que ele iria vencer, mas não, ele perdeu pro Chris Jericho, o limpo mesmo, assim, o Apolo já mostrou, então, como que ele vai ser o roster, né, ele praticamente tá com a mesma bocagem do Neville no ano passado, ele vai lá, faz um bom combate, ganha dos, não dão jobber, mas ganha dos mais frágeis, né, mas quando vai enfrentar alguém do nível Midcard pra cima, ele já não consegue vencer, ele já perde, né, ele tá nesse nível ali, então, ele tá iniciando o Midcard pra poder se formar aqui, sei lá, uns 5 meses, como o Midcard de, como é que fala, o Midcard permanente, permanente, não vai, eu não acho que ele vai mais do que isso, então, por enquanto, ele tá ali meio que jogando, às vezes, ganhando dos jobbers, mas quando vai enfrentar o Midcard, ele perde, nisso, ele vai se construindo ali, vai ficar no Midcard permanentemente, eu não acho que ele suba mais do que isso, é capaz de até ir abaixar, dependendo do caso, e perdeu pro Chris Jericho, que está no Money in the Bank também, né, então, já tem lá, Sam Zane, Chris Jericho, e também tivemos Cesaro vs. Demis, né, não pelo título mundial, mas tivemos um combate normal mesmo, pra qualificar pro Money in the Bank, o Demis já esperava que ele não iria se qualificar, porque ele já é campeão intercontinental, a época dele de ganhar tudo de uma vez, já acabou, o Cesaro venceu ele também, né, o Cesaro venceu ele, e está qualificado pro Money in the Bank também, o Demis, fica expectativa aí de quem vai enfrentar ele pelo título intercontinental, no SmackDown, já sabe, spoilers, que ele defendendo o título intercontinental contra o Cesaro, conseguiu com sucesso, o Lucef também defendeu contra o Caliço, tá, inclusive, ele não apareceu no Rock, estranho, e também tivemos o Big Cass e o Enzo Amore voltando, né, eles voltaram, enfrentaram os Danley Boys, e venceram, né, legal, o Enzo já está de boa, já está bem recuperado, já está podendo lutar, e já pode até disputar o título das tag em ambos, né, vamos ver, vamos ver, vamos esperar as próximas semanas. Eu sei que em seguida tivemos um momento sensacional, um momento de vilão, um momento de rio assim, esplêndo, eu acho que foi um dos melhores momentos de vilão na divisão das, da divisão feminina, ou divisão das divas, como você quiser falar, é, da Charlotte, o Ric Flair, e da Dana Brooke, né, o que aconteceu? Eles foram pro ringue comemorar, que a Charlotte ainda é campeã e tal, Ric Flair antes de tudo fez uma homenagem lá pra ela, aí beleza, ah, muito obrigado pela sua homenagem, agora é a minha vez de falar, eu já estou cansada de ficar sendo, tendo que acompanhar você, é, eu estou cansada de, é, ser conhecida nos vestiários como a filhinha de Ric Flair, aí ela foi e falou, você quer saber o que você é? Você nada mais é que o pai da Charlotte, você é o segundo melhor Flair da família, eu sou a primeira, eu sou melhor do que você, eu não preciso de você, você me abandonou, você acha que, começou a falar muito, mas muita coisa lá na cabeça dele, e ele meio que, começou, é claro, dentro de Kei Feb, começou a chorar lá e tal, o pai dela ajudou ela a ganhar o título, e agora ela abandonando ele e tal, e aí, nossa, todo mundo ficou assim, meu Deus, por essa não esperar, por essa não esperar, mesmo que a gente sabe que é de mentira, mas, caraca, ela conseguiu uma boa atuação ali, claro que sim, deu pra ver que ela estava segurando ali, forçando um pouco, até pelo fato de que foi tão forte, ótimo, que mesmo sendo de brincadeira, você vê que ela meio que estava segurando ali pra não chorar com o que ela estava falando e tal, mas, mesmo assim, ficou muito bom o Ric Flair, provavelmente, o Ric Flair chorou de verdade, mas não com a intenção de verdade, ele teve que forçar bem ali, e cara, foi incrível, incrível, e aí ele foi embora chorando e tal, e quando ele estava indo embora, ela ainda começa a cantar aquela musiquinha que eu amo cantar, né, nananana, nananana, hey, goodbye, nossa, aquilo lá foi pra ironizar de vez mesmo, ironizou o choro dele, incrível, incrível, né, o próprio pai, ela fez isso, uma atitude de vilã, assim, que vai deixar muita, inclusive, é o que eu falei, né, pro Renato dela ficar mais interessante, tem que acontecer alguma coisa que deixa as pessoas surpreendidas, né, e acaba de acontecer, agora ela não vai estar mais com o Ric Flair, agora vai ter essa curiosidade, pô, e agora, o que será do Renato dela? Aí dá pra prolongar, aí dá pra prolongar, o que não dava era pra seguir com o Ric Flair até o Samuslam, a mesma baboseira de sempre, ajuda aqui, ajuda ali, mas agora sim, dá pra fazer coisas interessantes. Em seguida, tivemos Jim Ambrose vs Dolph Ziggler, também um combate por qualificação para o Money in the Bank, vitória de Jim Ambrose, combate equilibrado, não tão legal assim, mas beleza, Jim Ambrose, que eu acho, continuo colocando ele como favorito a ganhar o Money in the Bank Later Match e se tornar Mr. Money in the Bank, eu não vou torcer pra ele, obviamente, eu também não gostaria que fosse ele, não só porque o Ambrose, mas porque eu tô cansado já de tudo envolver o Shield, tudo ter sete dores ali com o Ambrose, e aí também tem ali no meio o Roman Reigns, etc, inclusive essa questão da divisão das brandes é interessante, porque se for ter mesmo dois títulos mundiais, tem que ter dois combates de escada, dois Leader Match, né, não pode ser só um, porque vai ter um Mr. Money in the Bank pra dois títulos mundiais, não dá, ele teria que escolher qual título, fica estranho isso, agora, eu começo a achar então que não vai ter dois títulos mundiais, pelo menos não agora, por causa disso, por causa do Money in the Bank, mas, quem sabe eles mudem aí nos próximos jogos, falam que vai ter dois, tomara, velho, tomara, que eu quero dois títulos mundiais, e o Ambrose pra mim vai acabar ganhando mesmo não querendo, né, mesmo terem enjoado de tudo envolver Shield ali, mas tá bom, tá bom, falta ainda, o Del Rio já foi qualificado também, falta só um membro que não sabemos quem é, que vai entrar aí, quem sabe vai ser o John Cena, já que ele tá voltando na semana que vem, pode ser o Brewerty retornando, e é esse que eu torço pra que aconteça e pra que ganhe também o Brewerty, pode ser, sei lá, o Randy Wharton também, porque não, pode ser alguém, a verdade é que eu não sei agora, viu, a verdade é que a expectativa é ou o John Cena ou o Brewerty, na minha visão, ou o próprio Kofi, que nunca fica de fora, mas aí seria um pouco, sei lá, o Kofi tá no New Day, ele seria necessário não pra, porque ele não é um candidato a vencer, ele é um candidato só pra fazer as firulas ali de sempre, isso que, eu não sei se vai precisar disso agora, porque a gente já tem o Sami Zayn lá, que também gosta de fazer essas firulas e tal, mas enfim, vamos ver, vamos esperar, eu torço pra que seja o Brewerty. E por último, tivemos AJ Styles, que teria um combate com o Kevin Owens, mas antes ele chega no ring e fala algo muito interessante, né, ele disse que ele venceria, né, o combate pelo título mundial, no Payback e no X-Rams Woods, mas, por conta daquelas brigas do Jimmy Jey Uso e também do Gallows e do Anderson, atrapalhou ele de ganhar o título mundial, e ele falou que não queria mais essa ajuda, que não precisava mais disso. Nisso, veio o Gallows e o Anderson e falou, ó, opa, o que você tá falando aí, tio? A gente foi lá te ajudar, a gente deu sangue, a gente se levou cadeirada, você mesmo assim não conseguiu ganhar, mas a gente tentou, e agora você tá vindo reclamar? Mas é que a verdade é essa, ele nunca, em nenhum momento, pediu ajuda dos caras, os caras desde o começo estavam lá batendo, estavam batendo o Roma, o Jimmy Jey Uso, sem ele nem pedir, e foi por isso que o Jimmy Jey Uso e o Roma atacaram ele, por causa dos caras que terem começado tudo isso, né, na verdade é que a culpa realmente foi dele, se for viver, a primeira culpa, né, agora, ele foi e reclamou, né, os caras não entenderam por que que ele reclamou, ficaram bravos, não tão bravos, não atacaram nem nada, mas beleza, esse tipo deram um toque assim, ah, beleza, você não quer mais a nossa ajuda? Ok, isso pra mim nada mais é que uma confirmação de que o Bélor, o Finn Bélor vai debutar mais pra frente, junto com o Anderson e o Gallows, e aí vai virar o Bélor Clube, igual falaram, nisso eles serão uma felde ou rivalidade ali com o AJ Styles, né, provavelmente é isso que aconteça, ou pode ser também que já com o AJ Styles, depois, quando perdeu por que haver hoje no combate, é, seja um sinal de que ele fala, ó, na verdade, acho que eu preciso de ajuda de vocês sim, viu feras, talvez seja isso, talvez seja um motivo pro o AJ Styles, ah, é, na verdade eu tô achando que eu vou precisar de ajuda de vocês meses e tal, então ele pode ser isso, tem essa possibilidade, mas eu gostaria, é, se bem que o Finn Bélor junto com uma stable, eu não sei se daria certo, eu gostaria muito mais do AJ Styles ser o líder numa stable do que o Finn Bélor, o Finn Bélor eu acho que não precisa disso, mas enfim, no combate foi muito bom, o Kevin Owens, mas ele perdeu e perdeu ali pro Kevin Owens, que está também qualificado pro Money in the Bank, né, é, não acho, é, ele ia ali, eu coloco ele depois do Embrose, por enquanto com os participantes que eu vejo ali, depois do Embrose eu vejo ele com mais chances de ser o Mr. Money in the Bank, depois do Embrose, agora se entrar o Brewhite, aí eu acho que as coisas já equilibram mais, né, é, bom, esse foi o podcast de hoje, galera, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí O que é isso?